VULCÂNICO Virgão News, o portal de Ficuia E nessa banda, como é que é? Clássico Eu sempre te adoei Nunca perdi a fé Eu sempre acreditei Ai, ué Eu sei que tá doendo Nunca perdi a fé Eu sempre acreditei Ai, ué 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 Acreditei Desde nisso Bocas na minha banda dizem agora que é feitiço Quer saber, boy Deixa disso Tira a dança, manra, esse pensamento lixo Nunca perdi a fé Eu não perco fé Daqui a pouco vou bater nessa sh** Fazer-me amarrir Pouco a pouco meus espaços vou conseguir Vou fazer foi de Manu Não tens nem docento pra contar no choro Hoje eu tava meus Manu E tudo tropeira que acreditou Amor e saúde Lerda é tudo o que eu tu penso Pra me realizar meus planos Tenho força de vontade Só preciso da tua bondade Sonho em reviver em paz Got it? Tenha piedade de mim Ou sou semelhante a ti Eu sei que tá doer Nunca perdi a fé Eu sempre acreditei Ai, ué 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 Metem a mão na cabeça Porque eu não deixo de ir lá dos meus dreams Yeah Babes à volta Só é que tá chá Eu tô todo asleep Dentro da minha nave Eu tô com umas niggas Sem pra subir Olha só para essas reis Que não foram te invejar Essas bocas com sucesso Só daqui a pouco vou calar Ei, xiii Olha o que tá rolando aqui na banda Tomando corações em Luanda Não via no âmbito banco Correda, corrida, corrida, corrida Correda com os negras da banda Quando o Danny por cima nós já fomos Golo Alcantamos o topo Ai, ué Ai, ué